fala aí pessoal sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre os comandos ss e nc tá é mais um vídeo da nossa série de servidores linux tá eu decidi aderir esses dois comandos a nossa série de servidores porque sempre que você vai gerenciar algum servidor vai gerenciar algum serviço linux você vai utilizar algum desses dois comandos tá são comandos que você vai utilizar praticamente toda hora para obter informações sobre o seu serviço ele tá rodando se a porta aberta e tudo mais tá basicamente o comando ss ele vai mostrar todos os sockets que estão abertos aí no seu sistema abertos e também conectados tá conexões listening ou established seja ele tcp seja ele o dp ou seja ele até um só que de comunicação interna entre processos tá se você não sabe o que é um socket vou deixar um vídeo passando no card aqui em cima onde eu explico o que é um socket e como você pode criar um socket o dp utilizando o python tá tenho certeza que esse vídeo vai esclarecer bastante coisa pra você e você vai conseguir então entender o que que é o comando ss e como ele pode te ajudar tá além disso a gente vai falar do comando nc que é também conhecido por netcat tá ele é um comando bastante interessante para testar portas você pode também abrir sockets com ele tá você pode talvez compartilhar o seu shell você pode transferir arquivos tudo pela abertura de sockets tá e ele é um cara que substitui eu diria o teu net o teu net a gente utilizar para testar portas né faz uma conexão nesse p nessa porta basicamente o netcat faz isso também mas ele também pode receber a gente pode abrir um socket e eu vou mostrar para você na prática como você pode utilizar esses dois comandos aí e aderir ao seu dia a dia colocar eles aí no seu portfólio de comandos tá então é isso aí vamos para a parte prática agora pode cortar o vídeo então vamos lá galera eu vou utilizar aqui dois servidores porque eu vou utilizar sockets para conectar esses dois caras aí fazer essa comunicação tá mas eu vou expandir aqui e deixar em tela cheia esse servidor do squid bom primeira coisa que a gente vai fazer é olhar o comando ss tá se você só rodar o comando ss ele vai mostrar aí alguns sockets que você tem no seu sistema você pode ver que tem esses o str que são sockets internos ou seja são sockets que são abertos para comunicação entre processos é intra processo tá você tem também os sockets tcp que vão estar aqui embaixo você vai ter os sockets udp que vai aparecer como udp e você consegue fazer filtros é nesse caso aqui ele tá uma conexão estabilizada que está vindo de um ip para um ip específico então essa conexão aqui eu tô acessando vsh essa máquina virtual logo ele criou esse socket de conexão se eu desconectar esse terminal ele possivelmente vai eliminar esse socket então cada conexão que eu faço ele vai acabar criando aí um socket para mim e com comando ss obviamente eu consigo ver essas conexões sejam estabilizados ou seja elas em listening se eu quiser verificar o que está sendo aguardado uma conexão eu uso menos l de listening então ele mostra que tudo que está escutando eu tenho aqui udp tem o tcp certo e você pode ver que ele está resolvendo o nome dos serviços aqui ó se eu quiser que ele não resolva posso utilizar o menos n tá então ele mostra aqui a porta 22 por exemplo beleza se eu quiser filtrar só o que é tcp eu posso utilizar o t aqui no final então ele mostra só o que está em listening e que é tcp e se eu quiser o dp eu utilizo o u então ele mostra aqui o que que está sendo que ele está escutando utilizando o protocolo o dp só que é interessante quando galera sempre que você vai iniciar um serviço e você quer ver se ele está rodando de fato você dá um ss aqui e ver se o serviço ele está rodando por exemplo você deu um sudo e um install http d e de um sudo assistência tl start http d ele vai instalar que o servidor http d que é o apache e vai iniciar ele logo ele vai abrir um socket de conexão tcp na porta 80 e vai ficar guardando uma conexão tá e aí você consegue ver se você está o serviço de fato se a porta ela está aberta se está rodando na porta correta tem várias coisas que você consegue verificar com o comando ss tá geralmente era utilizado o net stat não sei quem lembra aí geralmente era o comando net stat que era mais utilizado para isso então tá aí você deu um ss menos l t de tcp tá ele mostra aqui isso aqui se eu der um ss menos l n ele mostra aí ó aqui a porta 80 aqui a porta do apache que eu acabei de estar tá aí então tá aí tá rodando meu servidor e agora eu tenho um comando nc que eu comando complementar o netcat aliás ao comando ss porque porque o nc eu consigo testar uma conexão por exemplo aqui o engine x tá eu vou dar um sudo systemctl start engine x se eu der um ss menos l n eu tenho agora a porta 80 aberta aqui tá se eu der um ipa e pegar meu endereço ip que é o 146 eu posso dar um nc menos ver colocar aqui colocar a porta uma porta aleatória tá 2178 connection refused porque porque ou eu tenho um firewall no meio que tá dropando essa conexão ou a minha o meu serviço ele não tá estartado não tem nada nessa porta ou tá nessa porta mas não tá respondendo serviço tá parado sei lá de algum problema que achou o serviço pode ter várias coisas mas aqui você consegue entender já que tem alguma coisa errada se eu botar aqui a porta 80 que a porta desse engine x que tá aberta ó eu dou um connected então eu tô conectado e aí eu posso fazer request normal se eu quiser dar um get aqui e ele vai ser enviado para o serviço do engine x ele vai retornar alguma coisa para mim eu consigo interagir com o serviço por aqui também como se fosse um telnet tá o mais interessante também que você consegue abrir conexões por exemplo vou dar um s unc menos lv ele fala que eu estou escutando agora na porta 31 337 que é uma porta aleatória geralmente você consegue definir a porta mas é são só portas mais maiores digamos assim as portas menores são reservadas para serviços então se eu conectar aqui nesse endereço ip deixa eu pegar meu ip aqui é o 148 vou abrir aqui de novo e eu vou dar um nc menos v aqui na porta 31 337 tá opa eu não tenho esse comando instalado o que eu vou fazer aqui eu vou abrir uma nova conexão vsh nesse cara só pra gente ver os sockets que vão estar abertos aqui tá só um momento que ele vai instalar agora bom finalizou a instalação vou rodar que eu iniciei agora na porta 31 337 que a porta desse cara que tá escutando deixa eu tirar esse menos v aqui beleza conectei ó connection from veio desse endereço ip nessa porta aqui que a porta desse cara que foi aberta porque cada socket abre uma porta então a porta porta de saída desse cara conectou na porta de entrada desse cara aqui tá e agora eu tenho um socket esses dois sistemas aqui estão conectados eu mandar qualquer coisa aqui o cara lá do outro lado ele vai recebendo tá e se eu andar aqui o cara daqui também vai receber tá perfeito então os dois sistemas estão conseguindo se comunicar a partir do momento que eles conseguem se comunicar eu consigo então extrair informações certo consigo enviar dados eu consigo sei lá abrir uma linha de comando remota eu consigo fazer várias coisas se eu der um ss aqui ó vamos ver um um ss menos t que é de tcp deixa eu expandir aqui ó então eu tenho aqui uma conexão estabilizada com a do meu endereço 146 para esse endereço aqui ó ó esse cara aqui é o 148 então aqui eu tô conectando do meu ip da minha porta nesse dcp nessa porta é um socket tcp e ele está estabilizado perfeito né então com comando ss você consegue ver esse tipo de informação tá a hora que interessante também dá pra gente fazer aqui ó uma outra trick que é compartilhamento de uma linha de comando tá isso aqui é uma coisa interessante que muita gente utiliza em pinteste que é um shell reverso então por exemplo eu consigo dar um nc menos lv para mostrar detalhes e escutar em uma porta e eu coloco um e aqui no final e compartilho por exemplo meu barra bim barra best o e é de executável então quando alguém conectar ele vai executar um barra bim barra best tá olha que interessante vou dar um nc mesmo nc aqui de cima tá mesmo a porta e tal pá conectei parece que tá tudo normal mas se eu der um ls olha o que acontece para mim aqui ó parece que tá tudo normal mas se eu começar a rodar comandos olha o que acontece ó de um ls não mostrou nada porque o socket ele foi iniciado no diretório do squid o diretório do squid não tem nada o bar home dele então vou dar um cd barra ó princípio não mostrou nada mas se eu der um ls olha só que ele mostra pra mim ele mostra todos os diretórios do barra se eu der um cd etc por exemplo de um ls ele mostra os arquivos de configuração se eu der um cat no barra etc barra pés wd olha só eu consigo ver todos os usuários desse sistema aqui então eu criei um shell reverso que está sendo compartilhado por meio de um socket tcp então tem várias coisas que você consegue fazer com netcat além de testar se uma porta está aberta consegue criar um shell reverso você consegue transferir arquivos também tem várias coisas que você consegue fazer então esse vídeo aqui era mais para mostrar para vocês essas duas ferramentas e como elas conseguem se complementar então o ss você vai utilizar para analisar os sockets que estão abertos novamente você não sabe que é um socket tem vídeo no meu canal tá e o comando nc você consegue testar portas você consegue abrir portas né abrir sockets e com base nesses sockets você não tem limite você consegue transferir arquivos consegue compartilhar um shell e várias outras coisas tá bom espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma até o próximo vídeo e valeu tchau